Leva o sol O céu leva a cor Deixa o anoitecer E a minha dor E a minha dor Mas quando for Deixa-me sonhar Só mais uma vez Pensar que vais ficar Sempre junto a mim Faz-me acreditar Só mais uma vez Que eu ainda sou Tudo para ti Leva lá Que eu respiro Deixa a minha vida Sem sentido Leva o meu sorriso O meu coração Leva o meu destino Na tua mão Na tua mão E quando for Deixa-me sonhar Só mais uma vez Pensar que vais ficar Sempre junto a mim Faz-me acreditar Só mais uma vez Que eu ainda sou Tudo para ti E se o tempo Não passar Nos teus braços É onde eu quero ficar A tua mão Altíssima Deixa-me sonhar Só mais uma vez Pensar que vais ficar Sempre junto a mim Faz-me acreditar Só mais uma vez Que eu ainda sou tudo para ti Leva o sol Leva o mar Leva contigo a luz do meu luar Obrigada Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti